Olá pessoal, meu nome é Leandro Alvim, eu vim aqui falar para vocês sobre Data Science, uma visão geral. Bom, primeiramente, o que é Data Science? Então, o Data Science é um agregado de etapas em cima dos dados com o objetivo de resolver se você tem alguma hipótese de um problema. Então, você captura os dados e você quer resolver esse problema com alguma solução preditiva, de machine learning e tal. Então, é um conjunto de etapas. Nessa definição aqui, do Raul Vellin, ele diz o seguinte, a habilidade de pegar os dados, ser capaz de entendê-los, de processar, de extrair valor deles, visualizar, comunicar. E aí, será uma habilidade muito importante nas próximas décadas, tá? De fato, o cientista de dados vem ganhando atenção, tá? É uma carreira promissora que já vem pagando bem. E ela vai ser muito útil para o nosso curso, porque ela consiste em todas as etapas, desde o início de aquisição de dados, né? Até o final, né? De resolver um problema a partir dos dados, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, a seguir, né? Para você aprender o Data Science, né? O que você quer, a habilidade que você precisa, né? Então, aí a gente está vendo aqui um monte de conhecimento agregado. Claro que a gente não consegue aprender e estudar isso tudo de uma vez só, né? Então, a gente vai aprender por demanda, ao longo até da vida, né? Então, a gente pode separar aqui, por exemplo, a gente tem o Data Preprocessing, né? Em que o pré-processamento dos dados, em que você faz uma transformação dos dados, limpeza dos dados, tá? Modela ele, né? A gente vai falar isso mais à frente do curso, né? Tá? Então, aqui a gente tem até a parte de aquisição dos dados, né? Eles podem estar no repositório, eles podem vir de um site que você pode capturar, tá? Então, você faz aqui toda uma captura de processamento, né? Tem que entender como fazer isso, né? Tá? Tem que ter um conhecimento mínimo de programação, né? Porque a gente vai rodar sempre um fluxo de... Um script, né? A gente chama de script, né? Um fluxo de processamento. Então, é importante a gente dominar bem uma linguagem, né? E aí existem várias linguagens que você pode escolher, tá? Da sua preferência. Algumas são muito bem conhecidas como Python, R e agora a mais recente, Julia, né? Eu recomendo para vocês que estão começando uma das duas, R ou Python, né? De preferência, eu acho até Python pela comunidade ser muito grande, ter muitas dicas na internet, tá? Mas nada impede de você estudar outras linguagens também, em paralelo. Tá bom? Também tem a parte de visualização de dados, tá? Em que depois que você capturou os dados, você pré-processou, você quer fazer uma visualização para fazer um entendimento melhor dos dados. Isso é muito importante, tá? E é a partir daí que você tem mais insights sobre o seu problema, né? Então, você tem que conhecer algumas relações, né? Como você, por exemplo, o que é uma correlação entre as variáveis do dado. Como você visualiza certas variáveis de forma inteligente, tá? Porque os dados, às vezes, estão em dimensão maior, elevada, tá? Tem que ter um conhecimento mínimo de matemática, tá? Claro que, para quem vem de humanos, essa é uma dificuldade, mas, por demanda e devagar, é possível, sim, conseguir ter alguns conhecimentos, tá? Distribuindo aqui que cálculo, mas cálculo é o mínimo, tá? Não necessariamente. Tem também a parte de engenharia de software, tá? Você, às vezes, conhecer algo do antigo, por exemplo, web, né? Então, por exemplo, conhecer um HTML, né? Uma formatação, né? De páginas. Alguns formatos, né? De som, tá? Como fazer uma computação paralela, às vezes, tá? Algumas estruturas de dados, tá? Tem também a parte de machine learning, que é chamada de aprendizado de máquina, traduzindo, né? Então, conhecer os problemas básicos, tá? O que é um problema de regressão, o que é um problema de classificação, o que é um problema de agrupamento, chamado de clustering. Alguns algoritmos básicos para cada tipo de problema, tá? A gente vai ver isso mais à frente, tá? Algumas, também a gente fala aqui de soft skills, né? Ou seja, você escrever, é importante você saber escrever, porque a gente vai fazer um experimento, né? E aí, ao mesmo tempo que você faz seu código, você vai relatando o que está acontecendo, tá? Aqui ele fala de outras coisas, né? Na apresentação, né? Criatividade, né? Então, tem que ter toda uma coisa em volta para você fazer um bom trabalho, tá? É um pouco aqui também de estatística, tá? Então, é um conhecimento também importante. Tá? Em data science, tá? Existem alguns frameworks, tá? Que tentaram fazer, tá? Para separar as etapas. Quais são as etapas mais importantes de data science, tá? Então, a gente tem aqui o chamado CRISP e tem o OZMN, tá? É que, na verdade, eles têm uma interseção muito grande, né? No final das contas, eu gosto até de falar do OZMN, que é obter os dados, depois de você fazer um processamento dos dados, depois de você explorar eles, visualizar, entender melhor. Depois de você modelar ele, que, na verdade, é você fazer alguma predição naquilo ali com os dados. Depois de você interpretar os resultados, tá? Então, assim, nessas etapas, tá? De aquisição dos dados, limpeza dos dados, né? Análise dos dados, visualização dos dados, depois fazer alguma predição com os dados para resolver uma tarefa, depois aplicá-lo em algum lugar, ou se aplicá-lo pode ser um sistema, ou pode ser produzir um relatório, resolver alguma hipótese que você tinha, né? Acerca de algum fenômeno, tá? Nesse processo, existem algumas, vamos dizer assim, algumas áreas de atuação, tá? Então, o engenheiro de dados, ele trabalha na aquisição e na limpeza, tá? O analista de dados, ele trabalha nessa parte de limpeza e na análise exploratória, tá? O engenheiro de machine learning trabalha na construção de modelos, tá? Preditivos e na implantação disso, tá? E o cientista de dados, ele tenta agregar todas essas etapas, tá? Então, eu fiz aqui uma síntese de etapas, tá? Que é baseada naqueles frameworks, tá? Então, sintetizando, em resumo, né? Então, a gente vai ter que ter uma parte de problema, entendimento profundo de problema. Eu acho que a parte que você gasta mais, que problema eu quero resolver, gastar mais tempo pra que problema eu quero resolver, aonde eu busco na literatura se já resolveram esse problema, a importância desse problema, tá? Depois vem a parte de dados, tá? Então, desde a aquisição dos dados, que pode ser de novo, né? Falando que você pode fazer uma aquisição via uma API de um site, tá? Ou já, os dados já existem no repositório, tá? Você faz uma limpeza nos dados, tá? Porque existe muito ruído nos dados. Depois você faz uma visualização dos dados, tudo isso dentro de dados, tá? Depois você tem a parte de model data, tá? Em que você faz o aprendizado, né? Você tem seus dados e já tem um problema associado aos dados, você faz uma predição, né? E, por fim, os resultados, né? Análise de resultados, conclusões acerca dos resultados e até um produto. Então, na etapa de problema, a gente tem que primeiro fazer um bom entendimento, um bom entendimento do nosso problema, se ele é útil, qual é a relevância acadêmica dele, tá? Fazer uma boa revisão pra ver se já não resolveram esse problema, ou se resolveram, né? Se existe alguma derivação, problemas novos a partir desse, né? Você consegue alguma... Trabalhar na derivação do problema, né? E a viabilidade, se é fatível você resolver ele, tá? Ou seja, se você tem como resolver a parte... Se existem dados pra resolver, tá? Que você consiga resolver, tá? E tem uma ferramenta que você pode usar, é o Google Acadêmico, pra procurar trabalhos acadêmicos acerca do problema, tá? Na etapa de aquisição de dados, tá? Na etapa de dados, né? A gente tem três etapas aí, aquisição, processamento e exploração, tá? Eu coloquei aí um link, quer dizer, um extrato aí da página de um curso de Harvard, de uma unidade digitais, em que ele tem lá um conjunto de repositórios que ele indica, tá? E aí você pode ver que você tem desde um texto puro, como imagens, dados audiovisuais, dados de som, né? Tá? Então, nessa etapa da aquisição, se você já tem um repositório pronto, ótimo, tá? Já existe um repositório pronto pra pegar os dados, ótimo. Se não, tem que fazer via... Capturando via web ou outras coisas, tá? Depois que você tem os dados, tá? Você faz um processamento nele, depois que você fez um processamento, você pode fazer uma exploração dos dados, tá? Aqui um exemplo de relação entre a renda per capita e uma expectativa de vida em anos, tá? Dos países, da época de 1985, tá? Então você, a partir daí, você começa a visualizar o que é a relação entre, por exemplo, países e tal, se você quer fazer uma predição, por exemplo, sobre doenças infecciosas, mortalidade e outras coisas, tá? Isso pode ser útil, tá bom? Depois dessa etapa, tem a etapa de aprendizado, né? Então você define... Aí quando eu falo definição do problema, definição do problema é de aprendizado, tá? Por quê? A gente vai ver que existe o problema de classificação, regressão e agrupamento, tá? E aqui eu tô dando um exemplo chamado de agrupamento, né? E que a gente quer separar pessoas por um determinado perfil automaticamente, tá? Pra achar aí um produto associado àquele perfil de consumidor, tá? Se a gente definiu essa tarefa, por exemplo, de clustering, de agrupamento, a gente tem que também explorar um algoritmo de agrupamento. Existem vários tipos de algoritmos. Qual é o algoritmo mais apropriado, tá? E isso vai depender também de como estão os dados, tá? E escolhendo o algoritmo, a gente tem que fazer depois uma transformação dos dados pra aquele algoritmo. E depois a gente roda esse algoritmo que tem a parte de execução, tá? Depois de fazer isso, a gente tem, com os resultados gerados pelo algoritmo, a gente faz uma análise dos resultados, tira conclusões, se a gente acerca da nossa hipótese inicial lá, do nosso problema que a gente queria resolver, e depois a gente gera um relatório, tá? Que pode fazer parte de uma dissertação ou não, a gente pode gerar um sistema, tá? E por aí a gente termina a nossa parte. A gente tem que fazer parte de uma dissertação, tá? A gente tem que fazer parte de uma dissertação, tá?